Salve Maria, amados irmãos, a Rede Vida transmite agora o santo texto dos filhos do Pai Eterno para todo o Brasil. Salve Maria, Rose. Salve Maria, Padre Lúcio. Salve Maria, você que nos acompanha aqui pela programação da Rede Vida. É o nosso momento de oração, é o nosso momento de apresentar a Deus, ao Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora de Fátima, os nossos pedidos e as nossas preces. Hoje com toda a igreja nós queremos meditar os mistérios gloriosos. Jesus está vivo, caminha conosco. Juntos agora meditemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. O Senhor venceu a morte, e nele somos também vencedores. Com ele, ressuscitaremos e serão feitas novas todas as coisas. Que possamos levar esta vida nova a tantos que se encontram mortos pelo pecado. Nesse mistério, eu quero rezar e me unir em oração, e convidar você também de casa, a rezar por você, Padre Lúcio. Hoje está completando dois anos de sacerdócio. Rezar por todas as vocações sacerdotais, todas as vocações religiosas, e desejar ao Senhor perseverança e fidelidade. Nossa, eu fico emocionada. Eu já ia começar o Pai Nosso e a Rosa com essa gentileza. E, Rosa, através também da sua oração, eu quero igualmente rezar por todos os que são vocacionados, para que digam sim a esse projeto. Não é fácil, mas nunca vão se arrepender. E conte sempre com as nossas orações e a oração de todos os brasileiros. Deus te pague, Rosa, Deus lhes pague. Vamos juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, Rose, no segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus ao céu. Jesus sobe ao céu para que aqui na terra continuemos a sua obra, que façamos a sua palavra conhecida em todo o mundo. Nesse mistério, padre, nós vamos rezar com o Elvis. Ele está em Mogi das Cruzes, aqui perto de São Paulo. Tudo bem, Elvis? Tudo bem, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração. Deus abençoe você. Amém. Deus também te abençoe muito, Elvis. Salve Maria. Salve Maria. Para quem é que você quer rezar o Santo Terço, Elvis? Realmente quero rezar pelo Senhor, para parabenizar pelos seus dois anos de saudade. Muito obrigado, Elvis. Quero parabenizar pela minha mãe que hoje tomou a vacina. Olha que bom. Notícia boa, né? Boa, excelente. E quero rezar por mim, né? Que, assim, eu perdi serviço, perdi família, perdi tudo que eu tinha. Puxa, Elvis. A gente imagina... Eu perdi emprego, eu estou desempregado e quero que Deus possa instituir tudo na minha vida. A gente... A gente imagina com as nossas orações, né, Padre? O que não falta da minha parte, mas, evidentemente, a gente comete erros, né? E a vida vai mostrando as coisas corretas na nossa vida. Com certeza. Mas Deus está sempre disposto a nos acolher. E a gente vai interceder por você agora, Elvis. Vamos juntos. Vamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por nós, em cada dia, nos daria hoje, que te dói as nossas ofensas, assim como nós te dói a quem nos tenha ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai-te os nossos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, Elvis, por ter rezado conosco e tenha certeza, Deus está contigo. Tenha força e confiança, meu amigo. No terceiro mistério, padre, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Terceiro mistério glorioso, vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo e a igreja nasceu. Que possamos ser dóceis a este mesmo Espírito, para que Ele habite em nós e sejamos verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo. Rose, nós vamos rezar com a Patrícia, que está em Espírito Santo do Pinhal, uma cidade tão bonita. Salve Maria, Patrícia. Salve Maria, padre. Seja bem-vinda e que Deus te abençoe, viu, meu anjo? Amém. Que bom poder rezar com você e por você. Nós queremos saber quais são os seus pedidos neste dia. Eu gostaria de pedir pela saúde de mim, do meu marido, da minha filha, dos meus pais, do meu irmão, para todos que estão no hospital, precisando, e pelo fim da pandemia. Isso mesmo. Vamos rezar então com confiança. Isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora é sempre. Amém. Obrigado, Patrícia, por rezar com a sua família também. Deus abençoe muito. Um grande abraço e fique com Deus. Agora nós vamos meditar, Rose, ao quarto mistério, ou seja, nesse mistério, a assunção de Nossa Senhora. Quarto mistério glorioso, a assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria é levada para o céu de corpo e alma, é plenamente assumida por Deus. A assunção de Maria é sinal daquilo que um dia vai acontecer com cada um de nós. Seremos também assumidos e levados para o céu por Deus. Nesse mistério nós vamos receber a Simone. Ela está em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Simone? Tudo bom. Boa noite. Tudo bem. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a vocês também, na minha casa. Ai, que bom. Deus te abençoe, Simone. Salve, Maria. Salve, Maria, padre. Uma alegria rezar com você. A Rose e eu vamos interceder nesse mistério. Quais são suas intenções, meu anjo? Ai, vou pedir pela minha irmã Rosane. Sim. Pelo Teuzinho. Pela Patrícia. Pela Maiara. Pela sogra dela que vai fazer cirurgia, dia primeiro. Certo. E por todos. Ai, que bom. Maravilha. Coração aberto, né? Que estende. Que generoso. Exatamente. Que estende as suas intenções e as suas orações. Vamos rezar juntos. Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe de cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai e me trai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente a que nós precisarem da Vota Infinita Misericórdia. Amém. Amém. Muito obrigada, Simone, por ter rezado conosco. Deus te abençoe, Simone. Um grande abraço. Um grande abraço. E agora, no quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Quinto mistério glorioso. A coroação de Nossa Senhora. Maria é Rainha porque é Mãe do Rei Jesus. Maria é Rainha do céu e da terra. Por isso, nós a coroamos. Que Nossa Senhora seja Rainha de nossa vida e família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos rezar a Salve Rainha, né, Rose? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. No dia que o Padre celebra os dois anos de sacerdócio, convido para dar a bênção e também nos abençoar. Com muita alegria, Rose, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, testa sobre você, Rose, sobre a água e você, filho e filha do Pai Eterno, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus conserve o Senhor na fidelidade e nessa missão de evangelizar através da Palavra, da Santa Missa e da programação que o Senhor realiza aqui na Rede Vida. Eu quero agradecer a gentileza a sua, Rose, que nesse tempo rezando o Santo Terço com você também, tanto bem me tem feito pela parceria e pelas suas orações, que eu sei que você reza por mim também. E rezo por você de casa também. Vamos conhecer um testemunho, Padre? Vamos, vamos. O testemunho de hoje é da Lúcia Cristina Araújo. Ela é de Toledo, no Paraná. E ela nos escreveu, Obrigada por sempre estarem presentes, todos os dias, na Rede Vida. É muito importante para mim poder rezar com vocês. Deus abençoe vocês. Olha que linda, Lúcia, minha chará, lá de Toledo. Lúcia, a gente é que agradece, porque você permite que a gente entre na sua casa. E hoje, para mim, é uma data muito especial, mas todos os dias, todos os que aqui trabalham fazem um esforço enorme para que os telespectadores tenham uma programação de qualidade e evangelizadora. Se você, na sua casa, puder colaborar com a Rede Vida, é fácil. É só ligar para 0, operadora 11, 4200 8080. Tem a opção do QR Code, que está aparecendo aí no canto da sua televisão. É só pegar a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto. Vai aparecer um link com o passo a passo para se tornar um benfeitor do projeto Juntos Pela Vida. Amém. Eu já volto, Rose. Só deixar o recado final para o telespectador, porque, na verdade, gente, é sempre uma dica de fé. E essa dica de fé está chegando, a Páscoa está fazendo com que os nossos corações fiquem mais alegres, porque Jesus, solenemente, vai estar sendo celebrado, ressuscitado com alegria. Eu te apresento a coleção especial Cristo Vivo, começando por essa imagem exclusiva, a imagem do Lava Pés. Olha, eu nunca tinha visto uma imagem como essa palavra, a imagem que Nosso Senhor dá todo o exemplo do seu gesto de humildade. Jesus está aos pés de São Pedro. Aliás, Jesus não está com as vestes de rei, está servindo, está lavando os pés. É uma intimidade. Ele começa lavando os pés porque os pés representam a intimidade. E depois de lavar os pés, Jesus mostra que lava todo o interior da pessoa. Aliás, Pedro fala, Senhor, eu não sou digno de que me laves os pés. Só que o Senhor Jesus disse, se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Por isso, é uma imagem que vai tocar e a gente contempla a humildade de Jesus todos os dias. A segunda imagem é uma imagem para nossa conversão. Jesus bate a porta. É uma imagem, aliás, inclusive, que vai encantar pela beleza da luz de LED. Você vai ver quando nós apagamos as luzes. Nós ficamos maravilhados com os LEDs na porta que refletem o rosto de Nosso Senhor Jesus. Olha só os detalhes da madeira talhada. A gente nota ali a túnica de Jesus, a perfeição das dobras. É tudo feito com o maior cuidado para que a gente lembre daquela frase que Ele mesmo disse. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu ficarei com Ele. É uma imagem de conversão e de convite para que Jesus entre na nossa casa. E, finalmente, eu te apresento a grande imagem, o centro, Jesus ressuscitado. Gente, que imagem maravilhosa. Aliás, esta é a única imagem com essa luz de LED do mundo. Veja a noite como é que fica na sua casa. Estamos na quaresma, nos preparando para celebrar a ressurreição de Jesus. E com essa imagem, você vai se recordar que o Senhor, que sofreu na cruz, que morreu por nós, já não está morto, mas Ele está vivo, triunfante, glorioso. Ele caminha com a gente. E a auréola que está ao redor de Nosso Senhor vai iluminar a sua casa e vai também recordar. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. 0800 300 5555. E as próximas 200 ligações que adquirirem a coleção completa, eram quatro presentes. Presentes lindos, hein? Primeiro presente é o terço com o qual você pode rezar a Via Sacra. Aqui na cruz, Jesus é representado triunfante, vitorioso, ressuscitado. E as 15 estações da Via Sacra estão aqui presentes também. Segundo presente que você vai levar é o medalhão do Cristo ressuscitado, cravejado com cristais vermelhos e brancos. Estamos no ano de São José. Por isso, o terceiro presente é a vela de LED de São José. E o quarto presente é o livro Valeme São José, que foi escrito pelo meu padrinho de ordenação, o padre Juarez de Castro. E a bênção dele, ó, está aqui, acompanhada por escrito. 0800 300 5555. Muito obrigado, Rose, por rezar. Que Deus continue te conservando também. Amém, padre. E obrigado a vocês também que rezaram por mim. Deus lhes pague. Isso, obrigada, padre. Fidelidade na sua missão, perseverança. Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo programa. Salve Maria!